A letra C, de Caracol, Bichinhos do Jardim Que bicho é esse? Andando assim, passinho por passinho, lá no meu jardim Que bicho é esse? Nunca vi igual, levando uma concha toda em espiral Que bicho é esse? Andando assim, passinho por passinho, lá no meu jardim Que bicho é esse? Comendo assim, todas as frutinhas lá no meu jardim Morango e tomate acha tudo bem gostoso, não para de comer esse bicho guloso Morango e tomate acha tudo bem gostoso, não para de comer esse bicho guloso Prefere sempre a noite e não gostar de sol, agora eu tô sabendo, esse bicho é o Caracol Prefere sempre a noite e não gostar de sol, agora eu tô sabendo, esse bicho é o Caracol Agora eu tô sabendo, esse bicho é o Caracol Caracara, Caracara, Caracol Caracara, Caracara, Caracol A letra C, de Caracol, de Cenoura, de Coruja, de Caminhão E tem muito mais Esta é a letra C C de Cenoura, Cobra, Chapéu, Cavalo, Coruja, Coração Cenoura, Cobra, Chapéu, Cavalo, Coruja, Coração Agora, bem devagar Cenoura, Cobra, Chapéu, Cavalo, Coruja, Coração Cobra, Chapéu, Cavalo, Coruja, Coração Cobra, Chapéu, Cavalo, Coruja, Coração